Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, estamos aqui para finalizar as últimas três do portfólio. Bom dia, hoje a gente tem a análise da Mills, um resultado absurdamente muito positivo de continuidade na tese de investimento. Primeiramente, a operação de locação de equipamentos, primariamente, operando nos setores de construção, infraestrutura, indústria, a gente vai ter uma abertura maior disso daqui a pouco, basicamente com plataformas aéreas, mas pensando em expansão para outras áreas, para outros produtos. mais um resultado, como eu disse, extremamente positivo e alinhado com a evolução que a gente vem acompanhando exatamente como esperado. Então, dispensa e aprofundamento, sem novidades no que tange a busca e apreensão no escritório em Minas Gerais com relação à construção da cidade modelo, cidade administrativa e por aí vai. Então, assim, é algo de longa data já, mas a gente sempre acompanha só para dizer que é o único ponto a observar aí da tese, nesse momento, não me preocupa, tá? A aquisição da SK Rentals e da Ness Rentals aqui embaixo na análise do primeiro trimestre de 2021 e aprovação de compras de até 1.290 novas plataformas elevatórias aqui embaixo na análise do segundo trimestre de 2021, tá? Então, primeiro trimestre e segundo trimestre com essas questões aprofundadas ali, tá? Os vídeos aqui na descrição. Fora isso, um do Dugies muito positivo, tá? Uma análise ali do preenso financeiro muito positiva. Receita líquida com crescimento de 47,9% year-on-year e 13,6% versus o mesmo período, desculpa, o período anterior, né? O terceiro trimestre de 2021. A abertura por setor aí na tela, que foi justamente o que eu falei que ia comentar lá, é bem diversificado, né? Os setores que ela atua, tá? E participação de cada divisão ali, onde a gente consegue ver justamente a força maior ali de plataformas, né? A abertura por segmento para dar um pouquinho mais de cor, tá? Na tela para o pause. O aumento contínuo da taxa de utilização é bem positivo, tá? Especialmente considerando o aumento no número de máquinas ali de rental, tá? Vale aí um parênteses de que a gente vai ter um possível atraso nas entregas do restante, em processo, nesse processo de compra de novas máquinas ali. Isso porque a gente ainda tem questão de supply chain, né? De cadeia de suprimento. E isso daí pode jogar algumas das máquinas novas para o ano de 2023, que tinham o recebimento aguardado para 2022, tá? Não é algo que preocupe, mas é algo justamente para a gente entender desde esse momento que pode ser uma questão aí de delta atraso, né? O EBITDA ajustado, com crescimento de 76,6% year-on-year, tá? Verso o mesmo período do ano passado. 17,3% versus o período anterior, a margem vai a 42,6%, crescimento contínuo e agressivo aí, versus 41,3% do trimestre anterior e 35,7% do mesmo período do ano passado, o quarto trimestre de 2020. Lucro líquido de 46,3 milhões, é mais uma vez um crescimento, 38,6% versus o período passado e 470% versus o ano anterior, tá? Positivo e consistente, não é propriamente o nosso foco, mas é bem interessante que a operação esteja rendendo nesses níveis, tá? Fluxo de caixa operacional forte e alinhado, como sempre, tá? E o fluxo de caixa livre negativo por fortes investimentos, investimentos justamente nas compras ou daquelas operações, compra de equipamento e por aí vai, tá? Ah, é tanto orgânico quanto em recuperação de material, de equipamentos, né? De melhoria deles, de extensão de vida e por aí vai. Inclusive tem essa parte com fotinhos na apresentação do resultado que está no RI, tá? A estrutura financeira continua muito confortável, a gente começa a ver mais claramente o movimento para alavancagem ótima, né? Então o início aí de redução do caixa líquido, tá comentado na teleconferência do trimestre passado, entre 1,5 e 2, 2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, eles vêm ali como alavancagem ótima, tá? Hoje com caixa líquido de 66,4 milhões, no trimestre passado eram 162,7 milhões, tá? Então a gente vê justamente aquele gasto para investimentos mais fortes, tá? Resumindo, tudo muito alinhado e positivo, o único ponto a observar justamente a questão com o Ministério Público de Minas Gerais, tá? A operação explorando a possibilidade de novas linhas de produtos, o que deve ser bem interessante, tá? A minha posição está aqui do lado, a gente tem uma operação feita no trimestre, trimestres atrás aí, né? Que, se não me engano, se encontra no final do vídeo, do primeiro trimestre de 2021, tá? E na aba comunidades, como sempre, tá? Com relação a uma ponta ali mais barata da Mills, vale avaliar se está confortável com risco judicial potencial, eu não acho que é uma questão muito grande, mas é sempre bom pensar sobre, tá? O operacional financeiro muito alinhado, longo prazo, forte potencial de expansão no que tange a operação, tá? Os resultados vindo muito alinhados, e mais do que isso, a possibilidade de expansão dessa linha de produtos, tá? A base de clientes, setores e a capilaridade geográfica são todos pontos muito positivos para a operação dessa empresa, que acaba dependendo disso como diferencial estratégico ali no setor dela, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com boa vista, o ambipara, ainda não decidi qual que eu vou analisar, tá? Valeu, galera! O que será?